Atlético Goianiense e Criciúma se enfrentam nesta sexta-feira em importante jogo da 29ª rodada da Série B. A bola rola às 21h30, de Brasília, no estádio Antônio Axioli, em Goiânia. O G acompanha todos os lances em tempo real, clique aqui e siga. Depois de ótima sequência com 5 vitórias e um empate, o Dragão perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto na última rodada, mas segue confiante na luta pelo acesso. Com 44 pontos, o time goiano espera vencer em casa para se aproximar do concorrente e também do G4. O Criciúma, por sua vez, tem a mesma pontuação do Novo Horizontino, primeiro clube dentro do G4, e vê a partida com o Atlético Goianiense como a chance de retornar à zona de acesso. O Tigre vem de um jogo ruim, mas com vitória nos últimos minutos contra o Mirassol. Além do forte adversário, há dificuldade de vencer fora de casa, o que não acontece há seis jogos, desde 8 de julho, contra o ABC, onde assistir, transmissão, esporte e V e primir para todo o país. Tempo real, o G acompanha todos os lances a partir das 20h30, clique aqui e siga. Escalações. Atlético Goianiense técnico, Jair Ventura. O treinador rubro-negro deve promover duas mudanças. Sem o zagueiro Luiz Felipe, Jair Ventura escala Alex Vinícius ao lado de Aaron. No meio campo, Dodô ganha a vaga de Haldanei, e Baralhas volta a jogar como volante. Provável escalação. Ronaldo, Bruno Tubarão, Alex Vinícius, Aaron e Lucas Esteves. Baralhas, Matheus Salles e Dodô, Shailon, Gustavo Coutinho e Luiz Fernando. Dodô. Matheus Salles. Luiz Fernando. Ronaldo. Bruno Tubarão. Shailon. Baralhas. Lucas Esteves. Gustavo Coutinho. Aaron. Alex Vinícius. Quem está fora, Luiz Felipe está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Pendurados, Alex Vinícius, Lucas Esteves, Gabriel Baralhas, Dodô, Shailon, Kelvin e Gustavo Coutinho. Criciúma técnico, Claudio Tencati. O técnico Claudio Tencati terá que promover ao menos uma mudança no time, em relação ao jogo contra o Mirassol. Fabinho está suspenso e Igor, autor do gol da vitória no último jogo, deve ser o titular. O meia Barreto também pode entrar na equipe em uma eventual opção de Tencati para começar jogando sem Marquinhos Gabriel. Provável escalação, Gustavo, Claudinho, Rodrigo, Valisson Maia e Marcelo Hermes, Ariusson, Rômulo, Felipe Matheus e Marquinhos Gabriel, Barreto, Eder e Igor. Marquinhos Gabriel, Gustavo, Valisson Maia, Marcelo Hermes, Felipe Matheus, Rodrigo, Ariusson, Eder, Rômulo, Igor, Claudinho. Quem está fora, Fabinho, suspenso, João Carlos e Tiago Marques, transição, e Felipe Vizel e Ryan, departamento médico. Pendurados, Ariusson, Cristóvão, Eder, Gustavo, Léo Costa, Marquinhos Gabriel, Valisson Maia e o técnico Claudio Tencati. Arbitragem. Arbitro, Edina Alves Batista, SP barra FIFA. Assistente 1, Alex Zang Ribeiro, SP barra FIFA. Assistente 2, Mayra Mastela Moreira, RS. Arbitro de vídeo, Varigor Júnior Benevenuto, RS barra FIFA. Veja também.